Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins Eu sou a Acha Amorim Eu sou eu Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O conteúdo de hoje vai ser o seguinte Quem conhece mais o Mandrake, entendeu? Eu me conheço Se é a melhor amiga dele ou se é eu Eu não posso participar? Eu vou ganhar Não, só a gente vai participar, você só tá aqui pra ver mesmo E quem ganha ganha o que? Não ganha nada Ai, que videojinha chave Eu não gosto de... Tá bom, eu gostei Vai, vamos lá Eu separei algumas perguntas Tipo, a gente separou antes de começar o vídeo Que seria o correto, né? Tá, vamos pra primeira pergunta Qual comida preferida do Mandrake? Eu sei Ah, lógico, você sabe, né? Peraí, tem tantas coisas que ele gosta Que tipo, eu não... Come demais Comida preferida dele... Vocês não falam de gordo? Eu posso falar o que eu acho? Que aí, é? Hum Drogo lá Comida preferida dele? Maionese 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 Caraca, mano, maionese é muito... Eu não sou muito fã de maionese Eu gosto, eu gosto de maionese Não, mas assim... Maionese com os trendentons... Pra você ver o quanto você conhece ele, né? Não, maionese... Maionese... Como que fala? Maionese, não é maluco? Salada de maionese Salada de maionese Entendeu? O que ele mais gosta de fazer? Mas estrogonofe é a mesma comida preferida Você acabou de falar que era maionese? Não, maionese, mas depois estrogonofe Mas aí você tá puxando certinho Porque eu falei primeiro maionese Mas tá, mas você ganhou Mas também ela acertou também É a segunda Maionese não é uma comida que sustenta Tipo assim, é um compramento Ah, sustenta, porque eu como uma bacia inteira O que ele mais gosta de fazer? Grava, joga Gravar? É eu ter que escolher entre as duas? Escolher Não, escolher entre as duas Jogar videogame Ah, gravar eu gravo todo dia A videogame quase não É trampo, tipo É trabalho Ih, mas e aí? É o... Qual o famoso que ele gosta? Neymar? Neymar Na verdade não Na verdade eu acho que é o Gustavo Lima Escolhe o Gustavo Lima ou Neymar Neymar Inclusive, meu amigo Deixa eu te falar uma coisa Neymar, se você estiver assistindo esse vídeo Eu vi que você vai fazer o Cruzeiro Eu vi que você vai fazer o Cruzeiro Por favor, chama Ó, chama eu Tipo assim, eu divulgo, tá ligado? Posso falar no Instagram No Tiki Tok No Youtube aqui, tá ligado? Na onde você quiser Na onde você quiser, mano Você gosta mais? Eu gostei mil vezes do Gustavo Lima Você começou a gostar do Gustavo Lima primeiro Lógico que não Neymar sempre jogou bola Desde 2010 Ele jogava no Santos Mas tem que ver Qual foi a primeira tatu dele? A da perna, o leão A da perna Ai, vai puxar sua olhadinha pra quem agora? Eu falei primeiro Mas as duas errou Qual que foi? Não A minha da perna Não é um leão É um urso Mas eu não falei que era o leão Ela disse Eu só falei da perna Você errou É um urso Ai, ela acertou Ela falou a mesma coisa aqui Mas você falou um leão O desenho Eu não falei que foi da perna Você errou É um leão É um urso O que ele odeia fazer O que ele odeia fazer Não sei o que ele odeia fazer Tem alguma coisa que ele odeia? Ah, é só da paz É o melhor amigo dele Ele odeia o melhor amigo dele Ai, me adora Tá Mano, o que que você odeia? O que ele odeia? O que ele odeia? Acordar cedo Cozinhar Não sei Qual que você odeia? Acordar cedo Cozinhar Ah, ufa Cozinhar até vai Mas tipo assim Eu vou fazer o almoço na canta É complicado Quem acertou então? Eu falei você Acordar cedo Você tá me irritando muito Tá me irritando É Onde ele nasceu? Cotia, São Paulo E aí falei primeiro Ela não abriu a boca Vai falar que é ela de novo? Eu não posso ter nem meu tempo Pra pensar, cara Que isso Qual o sonho dele? Crição Neymar Fala um aí Vamos ver Vamos ver se é maior que esse aí Porque do jeito que ele tá Troca de carro Não, crição Neymar Inclusive, ó Nossa, graças a Deus Ô, Glória O que ele mais gosta de tomar? Coca Café Café Hum, coca Café Você gosta Aonde, Felipe? Você toma café muito mais vezes Que coca no dia Claro que não Porque faz calor Aqui é quente Então eu tô sempre tomando coca Felipe, abre a janela Vê o quanto tá frio agora Ah, é só tomar coca quente Não, mas é sério Eu gosto mais de coca Você veio com uma xícara de café Pra todo lado Não é uma coca É lógico que coca Porque coca é mais Mas é prático Mas qual você mais gosta Eu tenho certeza que é café Coca Ah, eita Como ela me conhece Tá, né? É que nós temos A roça Nossa, a roça Isso, mas e aí? Ah, ele tá falando mal do café E o café quebrou, tá vendo? Ah Voltamos, gente Voltamos Eu acabei de comprar uma cafeteira A cafeteira quebrou Ah, agora literalmente é só coquinha É Qual o maior medo dele? Altura Aranha Aranha Felipe Aranha Olha, eu vou nos brinquedos de 2 metros de altura No Ralph Hara e eu não vou E eu tenho Aranha Lógico que é aranha Eu vejo uma aranha e eu cago nas calças Eita, como ele é máximo Qual o filme preferido dele? Ah É Isso aí é? Velasso Frias Gente Grande Gente Grande, lógico Gente Grande Tipo assim, mano Tem um ator lá igualzinho o irmão dela Comédia, né? É Comédia Qual a música preferida dele? Aquela lá do Banco do Carona Aquele funk lá que vocês escutam Não sei O Banco do Carona É, isso aí Pra mim é isso aí Não sei Porque se você mais escuta Vai falar você É porque eu não tenho potify e pago É falar a música de vocês Vai dele mais ou que é Que é de vocês Dá, Filipe O que você refere? Ah, tipo assim Pera aí, gente Deixa eu só avisar minha mãe Mãe, você pode puxar a torneira? Obrigado Ah, tipo assim Se eu tivesse de boa Tipo, num rolê da hora, pá E eu pudesse escolher uma das duas músicas Eu escolher a nossa, né? Pra tocar num lugar Gente, mas tudo você tá do contra Você já percebeu a música dele? Não tô mal com ele, amor Meu bem, meu bem Tudo você tá escolhendo ela Lógico, é porque ela tá acertando Hum, não tô entendendo é nada Bom, então Agora a pergunta é sim ou não Ele voltaria com a ex? Sim Não Óbvio que não Se ele tá namorando agora Ele não voltaria com a ex Não, mas se ele terminasse Ele voltava com a ex Com a ex Aí seria eu Ah, se eu terminasse com você Eu ia voltar com a minha ex A ex? Tipo, eu ou ex-ex? Se eu terminasse Eu voltaria com a minha ex Gente, eu tenho Eu tenho um nível de lerdeza Que vocês não estão entendendo Peraí Eu vou ser a ex? Você voltaria comigo? Ou sua ex-ex mesmo? Aquela lá Se eu terminar com você Você vai ser minha ex Eu voltaria com a minha ex Então você voltaria comigo? É Ah, é uma chata, né? Eu vou até fazer esse negócio Gente, é o que eu penso, né? É óbvio Tá, mas vamos supor Eu terminei com você Eu não sou sua ex Por algum motivo Você voltaria com a sua Penúltima ex? Ah, tipo assim Depende, entendeu? Depende do quê? Depende do quê? De nada Tô brincando só Nada Depende do quê? Você não é boiadeira? Por que você tá no meio do assunto, Felipe? Porque você tá vindo aquele mandraka Cobra pra cima de mim Quer virar eixa? Eixa? É que eu tô gravando Quem conhece tanta amiga Que mal sabe nada É que eu viro mandraka Eu quero Imagina, não é treta No rolêzão de mandraka Quer que me vista Que nem ela também? O que mais você quer? Pinto pra ver de azul Já tá de blusa azul É, calmina Cala a boca Não tô com você Esse foi o vídeo de likes Pra no canal Mas assim Eu achei Coerente Eu achei assim Não gostei Eu que tenho que fazer as perguntas Faz Pra ver se me conhece mais Qual que é o meu ator preferido? Jim Carlin O Johnny Depp Quem é esse? O cara da fábrica de chocolate Do... Nossa! Eu adoro... Mas eu adoro ele Gente, eu adoro ele Ele é marrom mesmo Ele é muito bonito É só do Jim Carrey O Jim Carrey é o... Não rebate, filha Filha... Não, é o do Todo Poderoso Não é Não, é o... Quem é o Jim Carrey? O Todo Poderoso Do Sin Senhor Do Matar Do Matar Eu sou demais Vai Tá É... Que time 14? Corinthians Eu falei primeiro Falaram juntas Juntas, Felipe Não, onde? Vai, deixa eu ver É... Hum... O que eu posso falar? Hum... Eu... Você sabe o que eu falei primeiro Qual foi o meu primeiro carro? Argo? Não me se lembro Errou Eu errei? Errou Mas ela também? Porque ela não lembra? É Primeiro carro, tio Tá ligado, né, mano? Eu tô pedindo Já seria o seu primeiro carro? Ah, você tá me perguntando comigo? Qual que é o meu carro? Alde Alde Falei primeiro Falou junto Ah, meu Deus Eu acabei de falar Chama o VAR Chama o VAR Junto Tá bom, vai Faz pergunta aí Tá, vamos lá, então Minha cor preferida Preto Acertou Azul Ai, Felipe Mentira Preto emagrece Eu só uso roupa preta Porque eu tô godinho Não usa roupa preta Eu tô vendo Essa chegou hoje Aí ele pôs pra... Que, mano Qual é o seu problema? Mano, não tô vindo com ela Que engraçado Acho que o meu corpo preferido Não fosse azul Você ia gostar? Você deve gostar de azul, né, Felipe? Você também tá diante do cara Oca, meu Deus Eu queria fiz que eu tô falando com ela Tá Vai É, deixa eu pensar Tem, 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 tem Que mais? Meu cantor preferido do funk Ariel Mano, não é outro Não é outro É Pensando por esse lado Até o meu Então não vai saber o meu cantor Calma Deixa eu pensar Um tipo Pedrinho? Não, é o Pedrinho Não, é o Don Rock Canta isso? Calma Mano, o meu cantor preferido é o Pedrinho É, o Ariel Meu carro dos sonhos Porsche Ele falou um Que me diz que filho Então, pois é, esqueceu, né? Calma, um Uma Ferrari É, Ferrari, né Ferrari ganha da Porsche Ai, meu Deus do céu A Ferrari é mais cara Eu tenho um sonho mais caro Você gostou em mim? É Tá bom Tá bom Ai, ai Meu personagem preferido O Homem de Ferro Ah, Felipe É óbvio que é do Simpsons O Bart O Homer É, isso aí eu vou ter que ficar do lado dela Infelizmente Tem no meu corpinho É É, inclusive tem comigo Não com você Hum, tô sentindo um climinha Treta Não é treta Ele se tem comigo Não tem com ela Ai, ai Deixa eu ver O que mais Hum, a última Pra finalizar, então É, pra finalizar Qual das duas eu prefiro? Mami, isso aí não é nem pra perguntar, né? É o óbvio A resposta é o óbvio Sou eu o óbvio Mas eu sou namorada Eu não vou falar o que eu faço Eu tenho que estar há mais tempo Problema teu Hoje Mas quis namorar comigo Então eu sou mais importante que eu Óbvio, né? Porque eu sou amiga Eu não sou namorada Mas pelo fato de que Se terminar um dia Você não vai ser mais namorada Mas eu vou continuar sendo amiga dele Mas eu vou continuar sendo amiga dele Colega dele Independente de tudo Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Amores É o que eu acho É o que ela falou Me ajudou a tanta gente Eu não vou nem entrar Pra não dar ibope pra pessoa É brincadeira Eu e a Aisha Eu e a Aisha Combinou as perguntas Entendeu? Eu e a Aisha Combinou as perguntas Pra ela acertar Lógico E não faz Felipe Eu conheci muito Primeiro o que a Aisha Eu tô falando que é trollage A gente marcou as coisas A gente marcou as perguntas É porque assim Eu mudo de gosto Todo dia Todo dia eu acordo Porque não é uma coisa nova E eu dei uns spoilers Pra ela antes de começar, né? Ué Era só pra você ficar brava Não, já fez tudo Então eu fiz isso Não, era só pra ficar brava E eu acho que deu certo Não, deu muito certo Mano O que mais me irritava É que eu tava falando com você Ela querendo se meter Ah, Tio Fazer o que? Ela surtou tudo na irmã Ah, acertou Seu carro preferido Ferrari Ai, pelas Não, vamos lá Meu carro preferido Land Rover E você falou Porsche E você falou Ah, do que deu branco Não, é que Não, é que Eu falo pra caramba de Porsche Qual mais você tinha falado? Nenhum Porsche Eu falei Porsche Não Olha as suas perguntas Ah É Aquele mais gosta de tomar É lógico que é café Não, é é Coca É Coca Coca, minha cara É Coca É que vocês dois gostam de Coca Gente, eu não vejo Graça em Coca Eu e a Aisha É viciado em Coca-Cola Mas eu não gosto Eu já acordei Tomando Coca É isso Eu não gosto Sai fora Gente, se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Foi trollagem Trollagem Eu e a Aisha No dia a dia Não somos assim Para aí É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau.